Salve, salve galera, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha da TV via sinal digital da TVE e também do seu computador ou dispositivo móvel pela web. Quer saber como? É só acessar o site tv.com.br e clicar na aba TV ao vivo para poder nos assistir em qualquer lugar do mundo. No programa de hoje tem entrevista sobre a 15ª edição do Fantaspoa. Tem também o nosso quadro Seleção. Você confere ainda uma dica sobre o documentário Woman, tudo isso regado a muita música do quarteto da Otêmia, que está aqui conosco nos estúdios. Vamos de som? Música 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 É sempre assim A noite se acaba, mas por aqui não tem fim É sempre assim A noite se acaba, mas por aqui não tem fim É sempre assim A noite se acaba, mas por aqui não tem fim Nesta quinta-feira começa mais uma edição do Fantaspoa, o famoso Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Neste ano o evento vai até o dia 2 de junho com uma programação que prevê a transmissão de cerca de 100 filmes. E quem fala mais a respeito é o curador do evento, João Pedro Fleck. E junto com ele está também Felipe Guerra, que vai falar sobre um documentário que vai passar no festival, o Deodato Holocaust. Tudo bom, gente? Bem-vindos ao Radar. Tudo bem, Elisa. Muito obrigado. Imagina. João, cerca de 100 filmes na programação e muitos deles são estreia mundial, é isso? Sim. A gente tem no total 100 filmes que foram selecionados dentro de mais de 900 inscritos. E a gente tem 6 que vão estar passando pela primeira vez no mundo dentro do Fantaspoa. E pelo menos 50 desses são pela primeira vez exibidos, ou na América Latina ou no Brasil. Que bacana. E além da exibição dos filmes, o que mais está previsto no festival? O festival é muito completo, sabe? São 18 dias. O que a gente tem de eventos paralelos envolve... Muitas festas com shows. A gente tem uma festa no barco, tem uma outra festa que é a fantasia. A gente tem sessões musicadas, uma banda toca música ao vivo de um filme. A gente tem uma exposição de artes. Dentro dessas sessões de filmes, a gente tem 35 que são comentadas por diretores nacionais ou internacionais. Então, o pessoal pode dar uma olhada no site, que é www.fantaspoa.com, para acompanhar a programação e ver tudo o que o Fantaspoa pode oferecer para eles. Bacana. E o Felipe vai comentar o filme dele, é isso? Isso. A gente vai lançar, vai ser a estreia mundial. Então, Universal, do Deodato Locaus, que é um filme que o Fantaspoa produziu. Foi filmado no Fantaspoa em 2017. Aproveitando naquela oportunidade a vinda do Rogério Deodato, que é um diretor italiano. Ele já veio duas vezes para cá. Essa vai ser a terceira vez que ele vem. E não podia deixar passar a oportunidade de ele estar aí. A gente fez esse documentário com ele. E esse ano ele completa 80 anos. Foi dia 7 de maio, inclusive. Então, ele vem para comemorar o aniversário dele aqui e ver a estreia do documentário sobre ele. E sobre o que se trata o teu documentário? Bom, o Rogério Deodato é um diretor que teve uma vida sui generis. Ele começou como assistente do Roberto Rossellini, um dos criadores do neorrealismo italiano. E acabou mais conhecido como diretor de filme de terror. Embora ele só tenha feito alguns poucos filmes de terror, mas ele fez um filme tão violento, tão brutal, tão chocante, que é o Canibal Holocaust, que ele acabou marcado para sempre por esse filme. Acabou com a carreira dele, inclusive, porque as pessoas tinham medo de trabalhar com ele após esse filme. Ele foi acusado, na época, de ter matado os atores de verdade, para ter uma ideia. Imagina. A gente sabe que tem diretores tipo o Kubrick, o Hitchcock, que tem problema com os atores. São diretores difíceis, mas o cara foi acusado de matar os atores. Ele quase foi preso. Então, é um filme sobre a trajetória desse cara. Que teve esse ponto de virada, que foi ser acusado de matar os seus atores, quase preso. Entendeu? É uma história bem divertida, assim, que eu convido todos para ver ele. E você conta essa história, então, dele no documentário. Toda a história da vida dele, mas com destaque para essa, que é, digamos, a melhor história da vida dele. Mas é um cara que tem... Chegou a envolver tortura de animais, né? Foi um filme que foi gravado aqui na Floresta Amazônica, né? Foi filmado na Tríplice Fronteira, numa cidade em Letícia, né? Que fica entre Colômbia, Peru e Brasil, mas ele fala que foi no lado brasileiro. Inclusive, porque os índios brasileiros eram mais inteligentes para filmar. E, sim, naquela época não tinha tanta conscientização para a questão ambiental. Então, eles matavam animais de verdade. Para passar também uma ideia de que talvez a morte dos humanos fosse verdadeira. Eles matavam animais de verdade. Tu via o cara matando uma tartaruga e tu pensava, pô, talvez ele esteja realmente matando os humanos também, né? Sim, imagina. Então, obviamente, hoje é muito mais chocante você ver por causa disso. Claro. E o filme está completando 40 anos, né? De 1979. Isso, de 1979. É, completando 40 anos. Mais uma celebração, então. 80, na verdade. O filme estreou em 80. Ah, estreou em 80. Ele foi filmado em 79, estreou em 80. Mas só assim, sem defender o Deodato, isso aí é um super polêmico para a carreira dele. Era uma prática comum, é. Era uma prática, na verdade, não só comum, mas todas as práticas que acontecem no filme eram práticas das tribos daqui. Então, na verdade, ele pediu autorização e ele explica isso. E o Guerra comentou do aniversário de 80 anos. Amanhã a gente tem uma celebração pré-Fantaspoa. Ah, que legal. Que ocorre no Mundo Canibar, que vai ser o aniversário de 80 anos do Deodato mesmo. Que legal, ele vai estar lá, claro. Venham dar um abraço nele, então. Que bacana, então. Mais informações, então, no site do Fantaspoa, nas redes sociais. Tudo lá, www.fantaspoa.com ou facebook.com.br. Bacana, então. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. E está rolando até esse sábado, dia 18, a Feira do Vinil do Mercado Público. O evento já é tradicional no local e rola na segunda semana de cada mês desde 2004. Todos os dias, das 9 da manhã até as 7 horas da noite, no térreo do mercado, o público pode conferir bolachões de clássicos da música por bons preços. Mas também tem novidades e raridades em meio ao catálogo de 8 mil discos que rolam em cada edição. Álbum que não acaba mais. Se tu é um entusiasta, então, do formato bolachão, dá uma passada lá que você pode conseguir umas boas barbadas. A gente vai agora para um rápido intervalo. Já voltamos com o radar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É claro que você é forte, você é forte Faça boas habitagens pra que nunca fique só Escolhe o seu seu objetivo, os valores e o seu suor Não seja só mais o número da multidão E o que te faz feliz, eu tenho a sua opinião Eu tô desculpinado, nunca consegui fazer Quando eu sou o recortado, o que será cair no sal? Não tem medo da morte e nem receio da vida Aproveite hoje sem pensar no outro dia Não se importe qualquer questão de você Se eu tô te contando eles não tem o que fazer Curtindo desse jeito na maior cara de pau Respeito todo mundo e passei no caminho da mão É claro que tem coisas que me decolam e o coca E eu me passo na bebida e acabo brincando E eu me passo na bebida e acabo brincando E a Otemia, muito bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês Voltem sempre aqui no Radar, valeu Obrigado, agradece E pra gente encerrar o programa de hoje A gente te mostra o mais novo clipe do Emicida Em parceria com outros dois rappers O paulista Gé Santiago e o português Papião Eminência Parda traz uma forte crítica ao racismo no Brasil Com passagem de música da Dona Unete Confere aí então Eminência Parda do Emicida O Radar vai ficando por aqui Se você quiser assistir a reprise desse programa Ela rola hoje às 11h30 da noite A gente volta amanhã às 6h da tarde Até lá E até lá